Tenham cuidado e permaneçam juntos. Filho da mãe. O desgraçado morreu! Eles me pegaram! Eu estou morrendo aqui, porra! Espere, vou consertar você! Ah, merda! Fui por pouco! Ah! 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 Ei, olha! Apaga a lube! Que um ferido! O desgraçado não vai levantar! Me dá um segundo. Pronto! Vamos lá! Ei! Vem ali! Soldado! Vamos lá! Olha a fumacha! Ei! Intruso ali! Pronto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha só isso! Olha só isso! Olha só isso! Ah! 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 Merda! 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 Peguei um! Verdade! Merda! Não posso continuar assim! Ei! Ah! Droga! Foi atingido! O morto! O morto! O morto! O morto! Espere! Vou consertar você! Meu Deus! Que bom que você me cobriu! Merda! Que medo! Pronto! Vamos! Certo! Tô bem! Ei! Olha! Mas eu também te cuido! Olha só isso! Um intruso morto! Desgraçado não vai levantar! Cheguei um! Desgraçado morreu! Ah! Ei! Vem ali! Tô caindo! Ei, ordem, apaga a luz, se cuida! Um, e tiramos no marco! Sentido, morto! Ei, merda, que ali! Eles me pegaram! Estou morrendo! Olha só isso! Esse aí está morto! Respire, eu cuido disso. Obrigado. Merda, eu não posso continuar assim. Me dá cobertura. Pronto, vamos lá. Me dá cobertura. Estou bem. Ei, olha, mas eu... Eles me pegaram! Ferido! Ei, venha ali! Está morto! Ei, se cuida! O desgraçado não vai levantar! Ei, venha ali! Os desgraçados estão nas ordens. Pronto, vamos lá. Estou bem. Ei, olhe! Pegue a luz! Subiu! Ei, atrudo ali! Já fumaço? É, eles não vão voltar mais. Apenas um DVD de surpresa.